Como é que é antes de ter que ir frente a mais um vídeo de zombie vamos continuar agora temos a personagem feminina e estava a pensar será que agora posso ir buscar o loot do outro boneco que morreu tinha lá umas coisas engraçadas espero bem que sim foi o que aconteceu também no principio fomos buscar o loot ao outro jovem que estava já transformado na janela se evalce agora o que é que eu tenho que fazer aqui hello aaaah ok não posso fazer o atalho simplesmente porque não abri lá do outro lado não é primeira coisa que vamos fazer atalho eu espero poder conseguir sair daqui tal e qual comecei a bocado ou não também espero meter zombies mais pelo caminho a não ser aqueles a zola ficou lá isto não dá para correr e virar às vezes é um bocado esquisito isto para vos ser sinceros e assim o o loot que eu já apanhei aqui também já foi à vida certo mas esperamos que o outro Zezinho tenha lá o loot para nós eita se vê nada eu vou ter que papar com isto outra vez espécie de um loading não é também morri um bocado estupidamente oh skip da outra vez eu tinha balas e não cheguei a usar as balas mas como neste caso também tenho balas não é não tenho muitas mas algumas Bricklin Markets let's go é engraçado aquela personagem morreu e agora vamos continuar o que tinhamos feito com esta precisa de ser 4 aqui ainda não percebi mas eu não tenho que ser 4 para usar oh boy isto ainda está mais engraçado ainda manos temos cá o zombie que nos matou e está cá a nossa personagem anterior já transformada vamos ter que o matar só tenho 2 balas isto pode correr muito mal manos e possivelmente ficarmos por aqui não digas não vamos passar aqui a maneira disto apontar é um bocado esquisita não vou não vou fiquei com uma bala não faz mal manos aqui temos mais balas não há problema and gun ammo acho que é mesmo para esta não é reload tem aqui agora tu Zé tens muita coisa para mim olha ai ah pois é e daqui a pouco temos isto cheio que também não é muito bom pera ai combinar aqui combinar ou o que drop parece que tinha visto ali combinar mas possivelmente ainda não tenho nada assim para combinar não nem sei manos nem sei só mais uma coisinha esta mina pode vir para aqui vai ser um trofeio escolher estas armas é esquerda pistola duas vezes esquerda mina direita aaaah come on ok vamos embora e para mim eu vou desbloquear isto good work soldier get inside the supermarket got it triangulating it's inside the supermarket be careful estava a modo de acertar na cabeça contudo eu não posso andar aqui a gastar 100 balas não estou lixado não ok tens alguma coisa para mim tens que energia está onde ainda não percebi esta parte também ela está lá em cima bem visível tanse o tanse o que é que se passa aqui use o radar você tem que ping as áreas manualmente se você quiser saber o que está lurindo em seus lugares ok nós temos aqui esta esta camara porque é que não temos acesso a isto era bacano ok será que posso subir posso pois temos zumbis e confortura o que é que temos aqui e temos flares já está cheio daqui não conseguimos ver o nosso objectivo pois daqui não conseguimos ver nada ainda eles são boés ne aqui vamos ter que usar mesmo os flares para a esquerda irmos ali a direita possivelmente possivelmente isto é o que é que está ali é um animal ok vamos lá por aqui os flares nem temos isto ai já me enganei isto é assim isto é assim e o flare irá ser duas vezes para a direita não conseguimos consigo descer por aqui depois consigo ok vamos lá isto não foi lá muito bem atirado está aqui a bater acho eu oh oh ai não vai dar para passar aqui ah dá dá damn possivelmente eles não passam energia desceu ali um bocado naquele salto ok ok qual é que é o objectivo aqui pé ah what shit it was rigged to the alarm what oi tu mas como é que ente se está aqui zombis fecha isto fecha isto oh eu estou a carregar no rd ah bom puxaste a porta oh 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 esses poor copa Democrats c tavaaoc ae Thank że Oh boy O que estava aqui a andar? Isto era rato ou o que? Door Barred. Aquilo vai aguentar? Meu Deus, espero que sim Espero que sim, não é? O que é isto? Não consigo fazer nada com isto? Vanga, já apanhei planks Será que posso ir reforçar aquilo? Só assim numa de... Remove Bar, fogo, não, não, deixa estar Ok, temos para aqui zombie, não é? Oh boy Não dá isso? Tem um rastreador Deixa eu estar então, vamos embora Oh shit Vamos embora, vamos embora, vamos embora Fecha Encontrar um martelo Take a M Take? Como se ele estivesse aqui para apanhar assim já de repente É que eu não vejo aqui martelo nenhum, meu Lute Olha, aqui está ele Thank you While you're there, stock up If he's not nailed down, lute-o Ok, acho que não há grandes coisas para fazer aqui mais lute, amiga Só se estás a dizer ali o... O resto, não é? Para a frente Temos objetividade aqui zombie Quich Lorraine 2.99 libras Tufu salad Eita Ghost beef, toma lá Não está na carne, não é? Não está na carne, não é? Pede barulhos, pão Healing guys, dá qualquer coisa Eu preciso de energia, por isso Let's go Tudo podre Tudo podre Ui, então, estás aqui já? Estás aqui muito perto, ok Ui, está aqui atrás disto um Não What? Era os ratos aquilo? Era ratos, a sério Eventário full Vamos lá usar mais aqui esta barra Mais um bocadinho de energia Não há problema nenhum Apenhámos um juice Também devemos já consumi-los Ao fazer das coisas Não é? Drop, 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 drop Não dá para combinar nada, né? Vamos embora Está vazio Está vazio Está vazio Não há problema Não há problema Aqui Ai 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 porque é que eu fui aqui a espreitar não é? Mas para ver a luta em uma cena e ver a outra? Ele me atrofiou Ele me atrofiou a mel O que eu estava aqui a fazer? Malandro Vamos embora Será por aqui? Estava a perceber que era Quando você encontrar a boxe, linka o paddock para trazer as câmeras de volta online Deixar a boxe, tens razão Oi? É esta? É esta maluco Connected to network Ok Já esta? Bom As câmeras de CCTV estão em volta online Cada vez que você scan uma dessas caixas de junção Molotov cocktails são clássicos Ai molotov cocktail Quem é ele? Quem é ele? Apanhei logo o cocktail de molotov E não ouvimos o que é que ele tinha para dizer-nos Não foi? Temos que ir a algum lado agora Isto aqui esta feito Isto aqui esta feito Não é? Isto aqui esta feito Vamos lá basado aqui Ai basado aqui e agora esta aqui o outro Oi! Estão a me assustar caraças O outro já tinha morto meu Este cara estava aqui mesmo para carvar um susto meu Vai mas é apanhar Onde as adorinhas levam Olha agora Boa Agora Veja o caminho para o corte que passaram antes E faça sua cabeça Na casa de seguro Na casa de seguro Eu vou tentar me... O que é isso? O que é isso? Não sei se que os punks fazem tantos sonhos para reclamar os mortos Estes e-jude Não sei se Isto é para onde meu? Bora, bora, bora Eu só morrendo aqui não é muito Tenho escolhido um sítio Para aqui, vá para um sítio qualquer Já estava a entrar o zumbi Ai que tu és maluca Fiquei ali naquele canto apesar de tinha aqui Alguns flares ou alguma cena assim para poder distraí-los Qual que eles vieram logo direitos a mim? Não morri ali não sei como F*** man Então você conseguiu voltar Agora, você pode ter percebido uma caixa na sala principal com um símbolo de raven Time para te mostrar como funciona Ok, o que é que tu queres que eu veja? Esta box aqui do meio Que é isto? Posso mandar algumas coisas para ali então não é? O que eu tenho que fazer se não Ok O que é que eu estou a ver? Já não sei Backpack Backpack tem isto tudo é isto? Container está aqui isto Hummm Acho que vou deixar cá os flashes Não, 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 não Vou deixar cá estas minas Não, não, não Vou deixar cá estas minas Check your radar O que é que tu estás a gozar nem? É que já estou a vi-los para ai Vê lá Vê tu bem Vê só tu bem Por acaso era o Flare A queria era isto Mas já agora Juntem-se aí todos Assim é mais que mais barato Assim é mais barato Já não tenho mais Flare Ou 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 Não quero saber Balazio Estão a vi-de a onde aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não seu amigo, seu amigo, seus colegas. Eles são todos mortos. E essas coisas que vestem as suas faces não são humanos. O que é isso? Vem ao zumbi! Estás um bocado rápido mais não? Mas eles vêm aos quantos? Larga! 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 Porquê que eu não consigo fazer aquele finish, mano? Dê-me balas, meu. Olha uma mina. A gente anda com uma mina no bolso. Uh, ainda há mais. Ainda há mais. Estão a vir daqui, hein? Vocês estão aqui a fazer. Digam lá. Digam lá, digam lá a gente. Anda filho. Anda filho. Está foste? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Estás a ficar a ver de cima. Estes zombi andam a fazer... Estás a ficar a não fazer o que? Olha balas, estava a ver que não. Estou aqui, faça um descanso, você é perdoado Tenha um pouco de dormir agora, um pequeno descanso lhe fará o mundo do bom Ok, vou dormir até como todos eles Vai dar a volta Estão a fechar a porta Estão a ser incomendado Eu acho que é hora de ter o olho no palácio do Buckingham E ter uma olhada Você pode até estar capaz de descargar dentro Se eles estão distrações, mantendo os infectados